Oração a São Severino Deus nosso Pai, em São Severino nos destes um exemplo admirável de bondade e de amor cristão que é servir e exercer a solidariedade para com todos os homens sem levar em conta raça, cor, cultura e religião Vós sois um Deus que não fazeis acepção de pessoas Amém